Então da Galiléia E o Espírito Santo se ouviu Com todos Deus Pai falou Ao ver Jesus batizado Nos céus uma voz exclamou Este é meu Filho amado Oh Jordão, oh Jordão Ao lembrar-te desejo nos traz De um dia nos encontrar Com o príncipe da paz Oh João, oh João Foi quem batizou Jesus Fosse humilde de coração E em ti refletiu a luz Com todos Deus Pai falou Este é meu Filho amado Vamos já nos preparar Porque Deus do céu Porque Deus não vai tardar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Porque Deus não vai tardar Se precisas de perdão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Será vida Será vida eternal Será vida eternal Aleluia, aleluia 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 Nas rochas e no mar No Ergel e no Arrebal Compreendo mais o poder da mão Que nos vem dirigir Eu não posso ouvidar Neste mundo de meu Pai O amor de Deus com seu poder Mais forte que o Tufão No mundo de meu Pai Meu ser anel assim Clamar com voz clara qual cristal Deus é o Rei sem Pai É Deus o Eterno Rei A promessa do meu Salvador Está presente no meu coração Lá na glória com Cristo habitar E alegria na eterna mansão Lá na glória com Cristo Não vai lá na glória com Cristo Não vai lá na glória com Cristo Amém. 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 Viver neste mundo sem o Salvador, sem ter esperança de salvação, espera outra vida de tristeza e dor, porque não guardou o seu coração. Para isto é preciso dor, pois a morte de ninguém tem dó. Viver neste mundo é bom, mas no céu com Jesus é melhor. No mundo só tem agonia e sofrer, em todos viveu a tribulação, assim como está só espera morrer, porque não guardou o seu coração. Para isto é preciso dor, pois a morte de ninguém tem dó. Viver neste mundo é bom, mas no céu com Jesus é melhor. Aqui neste mundo a glória não vem, o homem não tem a consolação. Perdeu para sempre, perdeu para sempre o tesouro do bem, porque não guardou o seu coração. Para isto é preciso dor, pois a morte de ninguém tem dó. Viver neste mundo é bom, mas no céu com Jesus é melhor. Andar neste mundo sem levar a cruz, seguir o caminho da condenação. Perdeu para sempre, perdeu para sempre, porque não guardou o seu coração. Para isto é preciso dor, pois a morte de ninguém tem dó. Viver neste mundo é bom, mas no céu com Jesus é melhor. Viver neste mundo é bom, mas no céu com Jesus é melhor. Deu-me paz e perdão, com amor me chamou. Ora em meu coração, agora já tenho salvação. Sigo a Cristo contente e com satisfação. Eu vou habitar em Sião, ver Isaac e Abraão, na presença de Deus. Também verei meu bom Jesus. Ó que paz divinal, gozarei em sua luz. Jesus, por ali vem me buscar. Jesus, por ali vem me buscar. No infeliz viverei, ali nunca mais chorarei, mas para sempre estarei. Eu vou habitar em Sião, ver Isaac e Abraão, na presença de Deus. Também verei meu bom Jesus. Ó que paz divinal, gozarei em sua luz. Amém. 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 Chamou-se Cidade Zoar Sodoma foi destruída Sem ninguém mais habitar Os anjos foram avisá-lo Que Jeová lhe mandou Lá seu filho obediente Que depressa se retirou Daquela terra maldita Que não temia ao Senhor Sua mulher duvidosa Destas verdades fatais Olhou atrás e ficou transformada Em uma estátua de sal Para ficar em memória De quem a Bíblia estudou Os anjos foram avisá-lo Quem Jeová lhe mandou Lá seu filho obediente E depois essa se retirou Daquela terra maldita Que não temia ao Senhor Que não temia ao Senhor Que não temia ao Senhor Cristo És a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar prezado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus de céu Que o meu Deus de céu sagrado Que dispense seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria carone Salve Deus a minha terra Salve Deus a minha pátria Esta terra Terra do Brasil Brava gente brasileira Brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha pátria E é a terra Santa terra Esta terra Do Brasil Música 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 Cidade maravilhosa, espero no eterno além Cidade que estás nos céus, oh minha Jerusalém Cidade cheia de amor, toda de encanto e luz Cidade celestial, onde mora o meu Jesus Sonho dourado dos santos profetas, tardos que amam a Deus És a esperança dos salvos por Cristo, oh minha pátria dos céus Cidade maravilhosa, espero no eterno além Cidade que estás nos céus, oh minha Jerusalém Cidade cheia de amor, toda de encanto e luz Cidade celestial, onde mora o meu Jesus Essa cidade tão bela que estamos, em Cristo ressuscitado Não poderá concebê-la, porém, todo que ama o pecado Cidade maravilhosa, espero no eterno além Cidade que estás nos céus, oh minha Jerusalém Cidade cheia de amor, toda de encanto e luz Cidade celestial, onde mora o meu Jesus Se por acaso, oh irmão, tu caíste, volta de novo a Jesus Ele comprou muito caro a tua alma, deu o seu sangue na cruz Cidade maravilhosa, toda de encanto e luz Cidade que estás nos céus, oh minha Jerusalém Cidade cheia de amor, toda de encanto e luz Cidade celestial, onde mora o meu Jesus Meu Jesus, a teus pés estou prostrado Recorrendo ao teu infim do amor Eu te peço, Senhor, tem compaixão Salva agora este grande pecador Com pesar, eu contemplo o meu viver Muito egoísta e muito desorientado Reconheço que todo o meu fracasso É devido tão só ao meu pecado Teu amor revelado lá na cruz Convenceu-me dos vispecados meus Tua voz, tua voz a falar meu coração Conquistou-me pra sempre, grande Deus Quão feliz eu me sinto agora, oh Pai Desfrutando da tua salvação Meu anseio é falar a toda gente Jesus Cristo, Jesus Cristo nos ouve em oração Teu amor revelado lá na cruz Convenceu-me dos vispecados meus Tua voz, tua voz a falar meu coração Conquistou-me pra sempre, grande Deus Quão feliz eu me sinto agora, oh Pai Quão feliz eu me sinto agora, oh Pai Desfrutando da tua salvação Meu anseio é falar a toda gente Jesus Cristo nos ouve em oração Senhor Cristo nos ouve em Jesus Face a."